Desde 2015 o governo do estado do Maranhão vem realizando o orçamento participativo garantindo assim a participação democrática da população nas discussões para definir o orçamento estabelecido Hoje é uma oportunidade muito importante para toda essa região Hoje a população vai ter a oportunidade de apontar as demandas os reais problemas que a população sente e apontar quais são as suas soluções O governo está construindo o seu plano plurianual São as metas para os anos de 2024 até o ano de 2027 E também a orçamentária do ano de 2024 Hoje a população terá a oportunidade de apontar aqui 10 prioridades 10 ações para serem desenvolvidas nessa região É de grande importância para toda a sociedade civil e governo Porque nós vamos estar decidindo os próximos três anos o que nós iremos fazer com o orçamento com o financeiro Então a sociedade civil vai ter a oportunidade no modelo democrático de decidir o que será feito com esse dinheiro, com esse recurso Nós estamos aqui para darmos as nossas propostas Depois nós iremos votar, mas só indicar já é de grande valia, de grande importância Lembrando que não será somente para o município de Bacabal, mas sim para toda a região do Médio Mearen A participação da sociedade na construção do orçamento do governo é de extrema importância E nós do IEMA Pleno de Bacabal estamos sediando o evento Além de estar participando, porque a gente considera que educação pública, profissionalizante de tempo integral De qualidade, ela precisa ser uma das prioridades a ser aprovada por essa regional de Bacabal Bacabal tem uma regional muito grande, com municípios muito importantes economicamente principalmente E a gente acha que uma das coisas que a gente deve colocar é a educação integral Como uma das prioridades aqui na nossa regional O orçamento participativo é um instrumento da democracia participativa Que permite aos cidadãos e cidadãs debater e discutir assuntos importantes para o seu município Com certeza, a gente tem essa oportunidade de, junto com as outras pessoas, tentar construir propostas Que vinha a beneficiar a comunidade, isso é muito bom para todos É importante a participação da comunidade nessa discussão Olha, a comunidade vai poder ouvir os outros colegas e construir junto Aquilo que vai trazer benefício para as nossas crianças, para os nossos adolescentes Principalmente cada instituição que está sendo representada Vai poder levar sua ideia, sua proposta para que seja aprovada pela maioria É importante porque eu também vou expor a minha proposta E vou querer que seja votada, porque é importante a proposta sobre o meio ambiente Sobre os catadores, que também são tão reconhecidos pela sociedade Tão discriminados, entendeu? E a gente agradece a oportunidade que o governo Maranhão está dando Dessa plenária, desse orçamento participativo Para que a gente possa falar em prol desse conjunto de pessoas Que é os que fazem parte do meio ambiente, que defende É algo que todos necessitam, mas nem todos cuidam Temos que cuidar Ah, é de suma importância É a importância sine qua non Porque esse momento aqui, essa audiência pública aqui em Bacabal Faz um chamamento para toda a população Para os movimentos sociais, organizados Para a sociedade civil Para que venha para cá Para que venha discutir conosco O destino dos recursos financeiros do Estado Somos nós, é a população que sabe Quais as suas reais necessidades Então, se é a população que sabe Nada mais democrático e participativo A população dizer para nós Como deve ser utilizado E utilizado de forma correta Com alcance a todos Os recursos do orçamento do Estado Quem também participou do evento Foi o deputado estadual Roberto Costa Que falou da importância do orçamento participativo No Estado do Maranhão O orçamento participativo é um dos momentos mais importantes Que tem para a sociedade civil organizada Para a nossa população O governador Brandão Ele instituiu o orçamento participativo Que é exatamente para que a população Possa discutir nesses fóruns de debate Nessas plenárias Quais são as obras prioritárias Para as suas comunidades E é dessa forma, escutando a população É que ele quer construir o orçamento do Estado Para ser executado Porque obras para o povo Quem tem que decidir não é o governador Não é o deputado Não é o prefeito Não é o senador Não é o presidente O que nós temos que priorizar é a população Ela que vive no seu dia a dia Eu gosto de dizer sempre Que tem um ditado que diz Que só sabe onde o sapato aperta Quem calça o sapato Só sabe da dificuldade das comunidades Só sabe a dificuldade que se vive Quem mora dentro da comunidade E ela tem a experiência da vivência dela Que dá as condições para que ela possa priorizar Qual era a melhor obra que o governo Precisa aplicar dentro da sua comunidade Às vezes o nosso entendimento Pode ser achar que uma construção de uma praça É a prioridade daquela comunidade Mas a vivência dentro da comunidade Ela vai dizer não, deputado Não é a praça que nós estamos precisando mais urgentemente Nós podemos estar até precisando da praça Mas mais prioritário É um posto de saúde É um sistema de abastecimento de água É uma escola E é dessa forma Escutando a população É que nós vamos conseguir Diminuir o sofrimento dela O dinheiro público Ele tem que ser aplicado para a população Mas tem que ser discutido com ela Quais são essas aplicações Porque o orçamento Ele é um lençol curto Ele não dá para cobrir todo o corpo Mas nós temos que ter prioridade E essas prioridades têm que ser alancadas Alavancadas exatamente Pela população que vive na ponta E é isso que o governador Brandão Através do orçamento participativo Por isso que eu fiz questão de participar Deste momento na cidade de Bacabal Para discutir com o governo do estado Quais são as ações prioritárias para a cidade de Bacabal Mas escutando a sociedade ser organizada Escutando a população Para que a gente possa fazer em setembro Na assembleia A aprovação do orçamento Do PPA do estado Mais um PPA O plano público anual Que é feito em 4 a 4 anos Colocando o sentimento real Da nossa população Por isso hoje Esse momento é tão especial Aqui na cidade Porque nós estamos discutindo Políticas públicas Que serão aplicadas Mas aplicadas exatamente Com o interesse maior Da nossa população E aí Obrigado.